Marte é o quarto planeta, o segundo menor do Sistema Solar, batizado em homenagem ao deus romano da guerra porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Marte é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, com características de superfície que lembram tanto as crateras de impacto da Lua quanto vulcões, vales, desertos e calotas polares da Terra. O período de rotação e os ciclos sazonais de Marte são também semelhantes aos da Terra, assim como é a inclinação que produz as suas estações do ano. Marte é o lar do Monte Olimpo, a segunda montanha mais alta conhecida no Sistema Solar a mais alta em um planeta, e do vales marineiríssimo desfiladeiro gigantesco. Marte é o lar do Monte Olimpo, a segunda montanha mais alta em um planeta, e do vales marineiríssimo desfiladeiro gigantesco.